Olá, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Realizaram as brincadeiras? Aproveitaram aquele tempinho que vocês ficaram aí para ir ao banheiro, tomar água, fazer o lanchinho? Pois é, espero que sim, porque a gente vai começar agora mais uma aula. E dessa vez nós teremos aulas de matemática e ciência da natureza. Vamos lá? E até pela imagem aqui já dá para vocês perceberem que nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente viu na aula anterior, na aula passada, de matemática e ciência da natureza, que é sobre os movimentos da Terra. E aí nós vamos revisar o movimento de translação da Terra e as estações do ano, que também nós já estudamos já aí na semana passada. Vocês já viram esse quadro? O famoso pintor italiano Giuseppe Artimbolgo pintou a primeira série das quatro estações compostas pela primavera, verão, outono e inverno em 1563, quando se encontrava a serviço do imperador, Fernando I. Infelizmente, o outono dessa primeira série perdesse. Mas o pintor fez outras séries com pequenas diferenças, mas todas elas dotadas com o mesmo nível de qualidade e criatividade. E ele fez essas telas aí querendo representar as estações do ano. ano. Mas como surgiram as quatro estações? Como surgiu o outono, a primavera, o verão, o inverno? A pró já disse para vocês na aula anterior, na aula da semana passada, que a gente falou sobre esse assunto. Mas eu vou apresentar aqui para vocês as quatro estações, como surgiram de acordo com a mitologia grega. Vamos lá? Como será que a mitologia grega explica o aparecimento das estações do ano? Vamos dar uma conferida nesse assunto? Bora! Persephone, deusa da terra e da agricultura da mitologia grega, foi a única filha de Zeus e de Deméter. Na mitologia grega, depois também ficou conhecida como Infernal. Ela ficava vigiando as almas e sabia os segredos das trevas. A deusa da agricultura sempre se preocupava apenas em colher flores, mas foi crescendo e com isso sua beleza foi encantando a todos e encantou o deus Hades, senhor dos mortos, que pediu a deusa em casamento. Porém, Deméter não queria que eles se casassem, mas Hades, mesmo assim, não desistiu da deusa e continuou a persegui-la. Até que um dia, Persephone estava acolhendo narcisos e, de repente, Hades apareceu da terra em sua carruagem e levou a deusa para o mundo dos mortos. Deméter não se conformou com a situação de sua filha e obrigou que Zeus atendesse seu pedido. Foi então que ele pediu a Hades que devolvesse Perséfone a sua mãe. Hades não devolveu Perséfone e ainda conseguiu um plano para que ela continuasse com ele. Ele deu a Perséfone uma romã que era o fruto do casamento. Como a deusa tinha comido os grãos, não podia mais deixar o seu marido. Foi então que Perséfone passava um período com sua mãe e outro com seu marido e se torna a sombria proserpina. Deste momento em diante, a cada vez que ela estava com seu marido, virava inverno na terra. E quando estava no Olimpo com sua mãe, se tornava novamente uma adolescente e chegava a princesa. O verde da natureza fazia brotar muitas flores e frutos e, mesmo sendo uma relação muito complicada, vive com muito amor com o seu marido Hades. Perséfone, por sua beleza, sempre atraiu muitos olhares. É inimiga de Afrodite, a deusa do amor, por ser esta muito bela. Até Zeus, seu pai, se sentiu atraído por sua filha e conta-se que tiveram um filho juntos em forma de serpente, que seria o Sabásio. Também teve um amor com Hércules e com ele teve um filho, o Zagreus. Afrodite e Perséfone, além de ficarem rivais pela beleza, também lutaram pela posse de Adonis, um belo rapaz que era amado por ambas. Afrodite, para preservar Adonis, o prendeu em um baú e mandou para Perséfone para que ela cuidasse. Mas, ao chegar às mãos dela, ela abriu o baú e se encantou com sua beleza e se recusou a devolver para Afrodite. Foi então que Zeus decidiu que Adonis ficaria um terço do tempo com Afrodite e um outro tempo com Perséfone e os outros dias que ele quisesse. Essa era a história da mitologia grega que eu queria contar para vocês hoje. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixem aí seu like, inscrevam-se no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí, nós tivemos, né, como os gregos, né, diante aí da mitologia, eles explicam o surgimento das quatro estações. Só que a ciência, ela já explica de uma forma diferente, nós já estudamos, né, que o surgimento das estações tem tudo a ver com o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, que é esse giro, né, que faz em torno do Sol em formato elíptico aí. E, de acordo com a posição que a Terra vai ficar durante esse movimento em relação ao Sol, nós teremos o inverno, a primavera, o verão e o outono. Sabendo que quando em um hemisfério é a primavera, no outro é outono. Quando em um hemisfério é inverno, em um, no outro é verão. E assim sucessivamente, tá? Vamos entender mais um pouco aí sobre as estações do ano, com um vídeo que, onde uma garotinha, ela vai contar isso, como a ciência explica o surgimento dessas quatro estações, pra gente relembrar o que a gente viu na semana anterior, tá? Vamos lá? Oi, pessoal! Nesse vídeo, vamos falar sobre as estações do ano. Vamos lá? As estações do ano. Antigamente, a capacidade de prever as estações de acordo com os pontos do Sol durante o ano era uma peça-chave para a sobrevivência. Os babilônios, maias e vários outros povos desenvolveram sistemas para monitorar essas mudanças. Mesmo assim, demorou séculos para descobrirmos a ciência por trás das estações. Nicolau Botérico, parecido em 1473, mudou totalmente os conhecimentos da astronomia, quando sugeriu que o Sol, e não a Terra, era o centro do sistema solar. Isso levou a uma nova noção sobre o relacionamento entre a Terra e o Sol. Agora, sabemos que a Terra tem uma órbita que não é circular, mas um pouco como uma de uma elipse e agir em um eixo sobre si mesma com diferentes graus de inclinação. Isso faz com que diferentes hemisférios fiquem expostos a diferentes quantidades de Sol durante o ano. Como o Sol é a nossa fonte de luz, energia e calor, a diferença na intensidade e concentração dos raios faz com que o povo o inverno, a primavera, o verão e o outubro. As estações de um ano são em quase todo o mundo, mas se apresenta de formas diferentes na superfície da Terra. Essa diferença se dá pela posição que a Terra se localiza em função do Sol. A Terra é dividida por dois hemisférios, o hemisfério norte e sul, e por uma linha imaginária chamada linha educadora. Além disso, a Terra é gira em torno do Sol de forma inclinada e não reta. As estações do ano são quatro, verão, outubro, inverno e primavera. As estações do ano são marcadas pelas variações do tempo, ou melhor, pelas mudanças do clima, que dependendo da localização da Terra podem variar. Em certos locais, as temperaturas são elevadas todo ano, já em outros, como nas zonas polares, que as temperaturas são muito fritas. Podemos ver que no mês de Junho, um habitante que reside sob o Trópico de Câncer tem o Sol sob sua cabeça ao meio-dia. Em dezembro, é um habitante do Trópico de Capricórnio que tem o Sol sob sua cabeça. Vamos detalhar as estações do ano? Em hemisfério sul, verão, 21 de dezembro até 20 de março. Outono, 21 de março até 20 de junho. Inverno, 21 de junho até 20 de setembro. Primavera, 21 de setembro até 20 de dezembro. Em hemisfério norte, verão, 21 de junho até 20 de setembro. Outono, 21 de setembro até 20 de dezembro. Inverno, 21 de dezembro até 20 de março. Primavera, 21 de março até 21 de dezembro. Então galera, gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e comente. Esse vídeo, né, esse pequeno vídeo, ela fala brilhantemente sobre como é que surgiram aí as quatro estações do ano, né, devido a esse movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol e a depender da sua posição, devido aí à incidência de luz, de calor, do Sol, né, nós temos as quatro estações. E nós já falamos sobre cada uma delas na aula da semana passada, sobre o movimento de translação, nós só vamos revisar um pouquinho aqui, certo? A primavera e o verão. Na primavera, a primavera é conhecida como a estação das flores, né, já o verão é conhecido como a estação do Sol. Geralmente a estação que as pessoas utilizam, né, pra poder viajar, assistir as férias, justamente, por ter uma maior incidência aí da luz solar, geralmente as pessoas gostam de ir para as praias, né, então aproveitam o verão pra poder fazer isso. E a primavera, a estação das flores. As noites são curtas e os dias são longos, tanto na primavera quanto no verão, as temperaturas são mais elevadas do que no inverno e no outono, que são estações mais frias. A altura do Sol é relativamente alta ao longo do dia. Já no caso do outono e do inverno, as noites são mais longas e os dias mais curtos. As temperaturas são, em regra, mais baixas e a altura do Sol é relativamente baixa ao longo do dia. Sabendo que o outono é a estação em que as folhas caem, é a estação dos frutos e já o inverno é a estação do frio. E como eu disse na aula anterior, né, que eu iria falar um pouquinho também sobre o nosso satélite natural, que é a Lua, que também faz o movimento de translação, tal qual a Terra faz em torno do Sol, a Lua faz em torno da Terra. A Lua é o satélite natural da Terra. Nós temos satélites naturais e satélites artificiais. Os satélites artificiais são aqueles que são feitos pelo homem, né, para poder captar ondas sonoras, a questão do rádio, né. E já no caso do satélite natural, é aquele satélite que ele surgiu naturalmente, né, que nesse caso é a Lua aí, o nosso satélite natural, que é um astro iluminado e não luminoso. O que é isso, Pró? Por que ele é iluminado e não luminoso? Luminoso são astros que possuem luz própria, que é o caso do Sol. Já a Lua, ela não possui luz própria. O que vocês veem na Lua durante a noite é o Sol que reflete sobre ela, que aparenta, é como se ela tivesse transmitido luz, mas na verdade ela não transmite, ela reflete a luz solar, certo? Então a Lua, ela é um astro iluminado e não luminoso. E é o nosso satélite natural. A Lua, ela faz esse movimento aí, ó. Essa imagem aí é da Lua. A Lua fazendo movimento em torno da Terra e a Terra aí também girando em torno de si mesma para dar origem ao dia e à noite. Pró, mas a Terra, ela gira tão rápido assim? Ela gira muito, muito rápido. Nós não sentimos esse movimento da Terra porque a gente se movimenta junto com ela. A gente pega como exemplo, quando a gente está em um trem, as janelas estão fechadas, o trem está em altíssima velocidade. Você não sente que esse trem está em tamanha velocidade porque você está acompanhando o trem, você está em movimento junto com o trem. Mas se o trem freasse de vez, o que iria acontecer? Nosso corpo iria se jogar para frente. Por quê? Porque o nosso corpo também estava em movimento e parou repentinamente, né? Então, por isso que a gente não sente aí o movimento da Terra porque nós giramos junto com ela. No mesmo movimento que a Terra faz, nós também estamos fazendo. O satélite está sempre rodando, né? E faz dois movimentos. Gira ao redor da Terra acompanhando o movimento de translação ao redor do Sol. no chamado movimento de translação da Lua, da Lua, desculpa, e em torno de si, o movimento de rotação. Igual a Terra. A Terra, ela faz o movimento de rotação, que é, ela gira em torno do seu próprio eixo, né? Em torno de si mesma. E, ao mesmo tempo, ela está fazendo ali o movimento de quê? De translação, que é o movimento em torno do Sol. A Lua faz a mesma coisa. Ela faz o movimento de rotação em torno de si mesma e faz o movimento de translação aí ao redor da Terra e, ao mesmo tempo, acompanhando também esse movimento ao redor do Sol. E, graças a esse movimento que a Lua faz em torno da Terra, nós temos os dias do mês, né? Então, quando a Terra gira em torno do Sol, 365 dias e 6 horas. Por isso que a cada ano bissexto, nós temos um dia a mais, né? Por isso que é chamado de ano bissexto. Ao invés de 365 dias, nós temos 366 dias, que é a soma dessas 6 horas a cada 4 anos. E isso acontece no movimento de translação, o movimento que a Terra faz em torno do Sol. O movimento que a Terra faz em torno de si mesma, né? Quando ela gira em torno do seu próprio eixo, que é o chamado rotação, dá origem ao dia e à noite, que é de aproximadamente 24 horas. Não é 24 horas exato, nós utilizamos 24 horas exatamente para facilitar a ir na contagem. Mas que é dividido entre dia e noite, essas 24 horas. E o movimento que a Lua faz, que é o movimento de translação, que a Lua gira em torno da Terra, vai dar origem aos dias do mês, né? Ao mês. E, além de dar origem ao mês, nós teremos também os tipos de Lua, que é a Lua Nova, que é quando não se dá para ver a Lua no céu, né? Nós temos a Lua Crescente, que é quando ela começa a aparecer. A Lua Cheia, que é quando a gente consegue ver ela no total ali no céu. E o quarto de Minguante ou Lua Minguante, que é quando ela começa a desaparecer para dar origem novamente à Lua Nova. É esse o que acontece, ó. Lua Nova. Lua Crescente, Lua Cheia, Lua Minguante, Lua Nova. Certo? Aqui dá para ver claramente. Aí começa a crescer de novo. Crescente, Cheia, Minguante, Lua Nova. É isso que acontece. E é devido à posição da Lua, Terra e também aí do Sol, para dar origem a essas quatro fases aí da Lua, certo? Retomando aos marcadores do tempo que a gente estudou na outra aula, por conta dos movimentos cíclicos da Lua e da Terra, muitos povos ao longo da história organizaram formas diferentes de marcar o tempo. Você deverá investigar os diferentes tipos de calendários ao longo do tempo, como o calendário lunisolar, que é o calendário chinês, dos maias e astegas ou dos indígenas. Vocês vão procurar outros marcadores do tempo aí, de outros povos, né? Investigar esses tipos de calendário, anotar, reixtrair no caderninho de vocês, o que vocês descobriram sobre ele, certo? Aí nós temos aqui um calendário maia, né? Como é que é o calendário maia, onde fica disposto aí os meses, os 20 gritos na forma de escrita, 13 gráficos na forma numérica, que vai representar aí os dias. O calendário chinês, o calendário asteca. E para vocês entenderem um pouquinho antes de fazer essa investigação, a Pro trouxe aqui um vídeo para vocês. Vamos ver? Ao longo da história da humanidade, as sociedades encontraram diferentes formas de registrar e marcar o tempo. Os períodos eram determinados principalmente de acordo com os ciclos da natureza. A palavra calendário surgiu na Roma Antiga. Ela deriva da palavra latina calendai, que denominava o primeiro dia da Lua Nova, data escolhida para iniciar cada um dos meses. Partindo da palavra calendai, os romanos criaram o substantivo calendário, que passou a designar o registro de todos os dias de um ano. O primeiro sistema de contagem do tempo utilizado em Roma era lunar, ou seja, baseado nas fases da Lua. Em 45 a.C., o general Júlio César introduziu um novo calendário em Roma, que ficou conhecido como calendário juliano. Com ele, a organização dos meses foi modificada e já não correspondia mais ao ciclo lunar. Entre os povos tupi, o tempo era medido com base nos ciclos da Lua, das estrelas e das estações do ano. Para eles, havia duas estações no ano, a ara pial, que correspondia à primavera e ao verão, e a ara imã, equivalente ao outono e ao inverno. O calendário tupi marcava as atividades de caça, pesca, plantio e colheita, além dos rituais religiosos dos povos que o adotavam. Um dos calendários mais antigos do mundo é o Babilônico. Nele, o ano era dividido em 12 meses lunares de 29 ou 30 dias, num total de 354 dias. A cada três anos, introduzia-se um décimo terceiro mês para que as estações do ano não ficassem defasadas. Os egípcios antigos, por sua vez, observaram o céu e notaram que a cada 365 dias, quando o Sol se aproximava da estrela Sírios, as cheias do rio Nilo ficavam prestes a começar. Assim, criaram um calendário baseado no ciclo solar. Ele era dividido em 12 meses de 30 dias, com mais cinco dias dedicados aos deuses. Outro calendário antigo, bastante conhecido, é o chinês, que combina o ciclo solar com os ciclos lunares, sendo, portanto, lunisolar. O ano chinês tem 354 dias e sofre um acréscimo de 90 dias a cada oito anos, para que a sincronia com as estações do ano seja mantida. Atualmente, há cerca de 40 calendários em uso no mundo. Entre os principais estão o judaico, o cristão e o islâmico. Nesses calendários, a contagem do tempo está relacionada às crenças religiosas dos povos que os utilizam. O calendário judaico surgiu na Antiguidade, baseado no calendário babilônico. Nele, o tempo é contado a partir do que o judaísmo considera a criação do mundo. Assim, o ano 2013 do calendário cristão corresponde aos anos 5.772 e 5.773 do calendário judaico. Já o calendário cristão conta os anos a partir do nascimento de Cristo. Ele é conhecido também como calendário gregoriano, pois foi instituído pelo Papa Gregório XIII em 1582, substituindo o calendário juliano. Para os anos anteriores ao marco inicial, usamos a sigla ACI, que significa antes de Cristo, e para os posteriores a sigla DC, que significa depois de Cristo. O calendário cristão tem 365 dias, divididos em 12 meses de 30 ou 31 dias, com exceção do mês de fevereiro, que tem 28. A cada 4 anos, fevereiro ganha um dia, o que permite ajustar o calendário às estações do ano. Para os muçulmanos, o marco inicial de seu calendário é a Égira, a fuga do profeta Maomé da cidade de Meca para Medina, ocorrida no ano 622 do calendário gregoriano. Diferentemente do calendário cristão, que é solar, o calendário islâmico se baseia no ciclo lunar, com 12 meses de 29 ou 30 dias. Por isso, o ano islâmico pode durar 354 ou 355 dias. Isso faz com que seus meses não estejam sincronizados com as estações do ano. Bom, vocês então vão fazer suas pesquisas com base nesse vídeo, já deu para vocês entenderem um pouquinho sobre esses calendários, mas vocês vão fazer uma investigação mais profunda, pesquisar na internet e produzir um texto sobre o que vocês compreenderam em relação a esse assunto, como é que é contado esse tipo de calendário. Tá certo? A nossa aula se encerra por aqui. Não deixem de fazer a atividade de vocês. Cuidem bem desse material porque ele deve ser devolvido para as escolas para que os professores possam fazer a avaliação de vocês. Certo? Certo? Cuidem bem desse material. Não esqueçam, tá, gente? A prova vai ficando por aqui. Beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.